Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui é o Nil, diretamente da Imobiliária Delta, para apresentar mais uma propriedade à venda para vocês. Estamos em Boca Iuba do Sul, Paraná, estamos dentro da área rural, da cidade de Boca Iuba do Sul, nós estamos a 11 quilômetros, e mais uma chácara para vocês. Estamos aqui no Recanto Verde, é uma área de condomínios de chácaras, tem chácaras de vários tamanhos, umas com benfeitoria, outras ainda sem benfeitoria, mas uma área muito boa no meio da mata, um lugar maravilhoso, gente, é bom mesmo, bem fechado de mato, aqui com as chacrinhas bem escondidas, Recanto Verde, nós vamos chegar até lá, até a propriedade, aqui é o portão de acesso, e a rua de acesso a todas as chacras. O fim da autour das chacras. Mato. 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 eu deixei o carro lá embaixo na chácara e estava subindo a pé para vir aqui iniciar o vídeo, dei de cara com um veado bem ali, um brutelo com esse marronzão ele ficou um tempo parado aqui mas acabou entrando para a mata tem muito veado aqui, é muito fechado aqui, tem área de mata mesmo, bastante águas por aí, rios então deve ter muito animal aí e aí e aí Vamos lá. Queremos fazer um agradecimento. Estamos chegando a 9 mil inscritos no canal. Isso é muito bacana. Estamos aí há quatro meses postando vídeos. Entramos no quarto mês. Graças a Deus estamos chegando a 9 mil inscritos. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Ative as notificações para chegar até você os vídeos. Estamos postando diariamente vídeos de chakras, sítios, fazendas em Boca Iuva e também região. Também venham conhecer Boca Iuva do Sul, gente. Temos recebido aí algumas pessoas de outros estados. Mandar um abraço ao Robson. Ele e sua família em Santa Catarina. Vieram pousar num sítio aí, aqui em Boca Iuva. Um abraço ao Edward, lá do Japão. Olha, gente. Bem aqui encontrei o viadinho. Ele se mandou lá para cima. Está escondido na mata. Para encontrar ele. É um enorme. Ele saiu daqui. Então, deixamos um abraço aí a todos que têm visitado as chakras. O pessoal vem lá de outro estado. Tem gente de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. Gente, vários estados aí frequentando, conhecendo Boca Iuva do Sul. Isso é muito bacana. Bacana mesmo. E daqui uns dias, se Deus quiser, nós estaremos lá em Santa Catarina. Piratuba. Fazendo uma filmagem, uma chacra. Estaremos em Minas Gerais. Se Deus quiser, gente. Os proprietários que entram em contato com a gente. A gente alinha um dia e o horário. E vamos lá filmar. Colocar no canal. Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E a gente agradece a todos que assistem. A todos os proprietários. Todo mundo que tem dado esse voto de confiança aí para a gente. Isso é muito importante. Está aqui o branquinho. O branquinho que vai aparecer muito nas postagens agora. Estamos com ele na área rural. Chegamos, gente, na propriedade. É uma área de seis mil e poucos metros quadrados. Deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa. Nós estamos bem de frente. Essa é a área. Aqui é uma rua de servidão. Vai até outra chacrinha ali. E para cá, ela pega e vai comprida assim a chacra. Até lá em cima. É uma chacrinha. É muito boa. Pertinho da cidade. Olha o mapinha dela aqui. Está aqui no nosso painel. Essa é a frente para a rua principal. É aquela frente ali. São 19 metros de frente ali. Onde o carro está é essa estradinha aqui. Bem aqui. Então, ela pega 19 metros de frente. Mais os 52 metros. Mais os 52 metros aqui da estrada. Para o lado de cá é a chacra. Uma chacra de 6.483 metros quadrados. Da rua até uma divisa lá em cima é 90 metros quadrados. Até o fundo. O fundo dela tem 115 metros. Ela é de bico. Parece um triângulo. E essa divisa aqui tem 114 metros. Então, a gente vai subir lá. Vamos caminhar um pouco. Saiu o sol. Na segunda-feira, 10 de abril. Em Boca Iva do Sul Paraná. Nós vamos apresentar essa propriedade para vocês. Eu vou deixar o mapa aqui no carro. E eu vou levar o facão. É uma área onde a gente não conhece. Primeira vez aqui. E vamos entrar nessa mata. Olha aqui. São 19 metros. Dali da frente. Daquele é do vizinho. Vou até mostrar o vizinho. A rede de luz aí. Um condomínio de chacras. Tem bastante chacras lá para baixo. Lá embaixo tem uma cachoeira. Que é uma área aí de... Para todos usufruírem. Aqui é a divisa. Bem aqui assim. Olha, vizinho. Já tem uma casa aqui bem feitinha. Já reside aí na propriedade. Certo. Então, vamos entrar lá. Então, esta é a frente da rua até o vizinho. Dá 19 metros. Aí tem mais aquela frente para a rua ali. Nós vamos... Mostrar melhor para vocês. Seis mil quatrocentos e oitenta e três metros quadrados. Conheceram essa frente aqui. Essa rua dá acesso à chácara vizinha. Ela é mais elevada que o terreno. Está mais alta. Ali assim já é a chácara. Para lá. Aqui está a casa do outro vizinho. Dali para lá assim. É a propriedade. São 114 metros de divisa aqui. Vai lá no fundo. A topografia dela não é muito plana. Tem bastante declive nela. E aqui... Aqui nós já estamos andando. na chácara. Tem cavalo solto aí. Tem cavalo solto aí. Então... O mato fica... Bem amassado. E aí... E aí... E aí... Aqui é uma divisa dela O lado de lá Está todo cercado E esse lado não Ela vai a linha reta até Quase a casa do vizinho ali que eu mostrei Passa aqui Ela vai fazer aquele bico lá Aquele triângulo lá em cima Que é uma das divisas Está bastante mato, a chacra Mas eu acho que vai dar para mostrar um pouco pelo menos da propriedade Precinho bem bacana gente Hoje, hoje, 10 de abril de 2023 Desses 6 mil e poucos metros quadrados Está saindo por 55 mil 55 mil reais Certo? Essa área tem uma documentação Como aqui é um condomínio de chacra É parte ideal Tem uma documentação bacana Da área total Tudo certinho E aí é vendido Os pedaços, né? Chacrinhas menores como essa Como parte ideal Tem sua documentação Cada um tem a sua Tudo bem certinho É um precinho Bom Para quem quer Aproveitar A oportunidade Começar A sua chacrinha A chacra é pequena Para quem quer investir Quem quer guardar o dinheiro Muita gente compra chacra Para guardar o dinheiro Porque Nem juros de banco Rende mais que Compre e venda de imóveis Nenhum Olha aqui em cima Um carro bem bacana Para construir Lá está o posto de vizinho Aqui está o padrão da chacra Aqui a seca vizinha O terreno vizinho Ele está mais limpo Porém A topografia é igualzinha A topografia é igualzinha A topografia é igualzinha Se olhar para esse terreno aqui Você vai Ver esse terreno Quando estiver limpo São iguais E nós vamos beirando essa divisa aqui É subida Então vamos Vamos devagar Olha aqui Olha o vizinho já tem a água É água de mino Aqui é uma região muito rica em água Muitos rios Que passam na região Então é fácil também Encontrar água Num poço semertesiano Olha ali Olha lá A casa vizinha E é uma paz Um sossego Olha assim Olha o barulho É verde para tudo quanto é lado Olha lá A gente vai olhando para o chão Para ver se não tem cobra Olha só Uma chácara Que a cobra estava na árvore Trepado na árvore Pega bem na orelha Cobra terrível Prunção Propeça É verde Pega bem na árvore Efeito Pega bem na árvore Pega bem na árvore Olha aqui, estamos na divisa Essa cerca ali, passa lá no lado da casa, então para lá já não faz parte, o lado direito não faz parte, vamos voar de esquerda Aqui aparentemente não tem mais a cerca Não faz parte, não faz parte, não faz parte Olha só Uma área muito boa para plantações Olha lá, casa vizinha Ele continua a ir para cima Vai até lá em cima Vamos ver se não chega lá Aqui em cima ela se afunila Faz aquele bico de triângulo Então se não estiver cercado É bem fácil de não achar o cantinho Mas é bem aqui assim Essa parte não é fechada, não é cercada Então pega aquele palanque na estrada lá embaixo Só abre uma linha reta 114 metros vai dar em algum lugar aqui em cima Aonde que eu não sei Olha só Olha só que bonito Olha só que bonito Queria chegar lá em cima Queria chegar lá naquela árvore 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 Com certeza que é lá De vida é uma vista muito boa construí aqui em cima fica show olha só fechado de mato muito fechado de mato mas estamos perto da divisa são 90 metros daquela divisa ali 114 é essa daqui até a casa lá perto da casa e aí tem a ruazinha de 50 e poucos metros e 19 metros à frente então a gente está bem perto não vai dar para subir ali em cima muito sujo ainda bem que os cavalos eles amassam bastante nós íamos por lá vamos descer por aqui agora a mata aqui gente é só capoeirão olha aí não vê árvores altas a não ser o pinheiro lá não vê árvores nativas não tem isso aqui tudo pode ser roçado mais um capoeirão mesmo fechado fechado não vê por aqui se a gente sobe lá os caras chamam a gente de doido andar no meio do mato mas a gente tem que mostrar o que tem na chapa se só é mato tem que mostrar o mato se tem outras benfeitorias vamos mostrar mas se não tem a gente tem que mostrar o que tem que é não não vê dá é Vamos lá. Vamos lá. Uma área de seis mil e poucos metros, 55 mil. Vamos lá. 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 Olha aí. Desmantei meio limpo. Desmantei meio limpo esse mato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso gente, se vocês gostaram do vídeo, gostaram da chácara, se quiserem comprar, visitar, está aí aberta a negociação, hoje são 55 mil essa chácara, mas pode ser mudado o valor a qualquer momento, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui.